Quantas vezes vim virar a face da moeda Vem virar depois da queda Mudar o fim Toque e então sinta teu corpo Apague a luz do abanjo Ou sem viver Quando a paixão é cega A gente fica cega Cega Seja boa ou não Isso é capaz Se não tem que ser razão Por um amor não dá um pouco Meu coração diz A mim Deixe o mundo acabar Eu preciso me iludir Oh baby Quando a paixão é cega A gente fica cega Cega O que é o amor O que é o amor Mas isso é capaz O que é o amor Como você está O que é o amor Obrigado.